Não vou dizer unanimidade, mas hoje o torcedor do Atlético confia muito em você. Recentemente vários técnicos passaram por aqui e não tinham essa confiança principalmente nas redes sociais. Então, acho que todo mundo está entendendo o seu bom trabalho até aqui. E hoje, especificamente, deu para ver algumas variações táticas no jogo. Você disse aí, o Otávio saindo da segunda linha, baixando para fazer uma linha de quatro. O Paulinho hoje mais aberto pelo lado, tendo mais ações defensivas do que por dentro. Daqui para frente, com o elenco mais recheado, essas variações táticas vão acontecer com mais frequência? Vão acontecer, sim, sim. Seguirão acontecendo em pós de ser mais forte como equipe. É muito bom para nós ter jogadores que possam adaptar-se a jogar em mais de uma posição. Como você falou, Paulinho jogando por dentro, todos sabemos o que é. Jogando por fora também, é um jogador muito desequilibrante. É uma opção mais, sobretudo em este momento onde não tivemos hoje a Arana e não tivemos hoje a Rubens. A lo melhor, se tendríamos a Arana e a Rubens, Paulinho não jogaria por fora, jogaria por dentro. Mas sei que se ele joga por fora, o pode fazer muito bem, com naturalidade. O que nunca vou fazer é que um jogador juegue em uma posição sem haverla treinado, sem ter passado por essa sensação e, sobretudo, sem que o jogador sienta jogar aí. Por exemplo, Otavio hoje jogou em uma posição, o treinamos, eu falei com Otavio e falei com Otavio e disse Otavio, você, para o jogo de amanhã é preciso que faça isto, isto e isto. Tem que jogar de zaguero, mas também tem que jogar de centrocampista. Contenção. Você, se sente cómodo fazendo isso? Se não se sente cómodo, tem outro jogador para fazer isso. Otavio me disse, eu o faço. Quando Arana jogou antes de irse a Copa América, de zaguero, com Bahia, jogou por o perfil esquerdo, porque Bahia é um equipe que bascula muito. Su lateral esquerdo, quando a tinha Arana, bascula muito. Então, precisamos de um jogador esquerdo para que desplace naquele jogo a Alisson, para ter um contra um com Alisson, com a bola em diagonal. Mas falei com Guilher e disse, Guilher, eu penso isto. Você, se anima jogar aqui, se sente com confiança para jogar aqui, porque nunca vou fazer jogar a um jogador em uma posição onde não se sente cómodo, ou onde ele sinta que não vai poder disfrutar. Ele me disse, Guilher, eu posso fazer essa posição. Perfeito. Quando Bataglia com Corinthians teve que jogar de zaguero, porque eu considerava que Bataglia tinha que jogar de zaguero em esse partido, também o falei com Bataglia. Então, eu acho muito na comunicação, e acho muito em que há certos jogadores, não todos, mas há certos jogadores que podem desempeñarse em diferentes posições. Isso tem que ver com o rival, e tem que ver com a disponibilidade do jogador a querer jogar em uma posição que, a lo mejor, joga menos. Mas se o jogador se sente cómodo, lhe gosta e o pode fazer, e está de acordo, joga. Se não está de acordo, não joga nessa posição. Porque jamais iria jogar a um jogador em uma posição incómoda, que não... que lhe genere dúvidas, não? Isso seria malo, porque já começa o jogo com problemas. E já o jogo tem distintos problemas para que eu lhe ajude um problema mais, em sua cabeça. Não, não, não. Creio na variação, mas o jogador tem que estar de acordo. Se o jogador não está de acordo, não vai jogar. Onde eu penso, imagino que pode jogar. Não sei se foi claro. Milito, tudo bem? Boa noite. Guilherme, canal do Frossar. Você tem no elenco hoje vários jogadores que batem muito bem na bola, cobradores, bola parada, o Scarpa, o Bernardo, o próprio Hulk. Hoje você chegou a fazer um gol numa jogada de escanteio, mas a arbitragem já anulou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas jogadas trabalhadas, variações de jogadas, de escanteio, de falta lateral, para o Atlético poder ter um aproveitamento ainda maior nesse tipo de jogada, já que tem jogadores de qualidade para isso. E tem a chegada do Lianco também, que é um zagueiro muito alto, que pode ajudar nessa bola também. Sim, sim. Nós damos importância à bola detenida, tanto a favor como em contra. Por suposto que há um análise previo, e em função de como defende o rival, vemos onde podemos gerar peligro e dano, como faz qualquer entrenador. E é verdade que temos que aproveitar mais o lançamento de tanta qualidade que temos. E nisso, eu acho que podemos melhorar e fazer o melhor. Generamos peligro, temos estado em muitos partidos muito perto de fazer gols, temos feito gols a partir da pelota detenida, mas sim, sim, gostaria de ter um maior aproveitamento nessas questões. E hoje também me gostaria porque as acções defensivas foram resueltas com muita contundência. Com muita contundência. Em partidos anteriores não foram marcados gols de pelota detenida porque talvez não foram terminados de sacar do área, quedavam por aí, São Paulo, por exemplo, e nos chutavam e era gol. Bom, tanto no aspecto ofensivo como defensivo, de bolas detenidas, também, sempre, sempre há margem de melhoras, sempre se pode fazer melhor, mesmo o do jogo, sempre. Eu sou um inconformista por natureza, sempre vou ver algo para fazer melhor. Mas, contamos com um grupo de jogadores que querem melhorar, 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 e isso é muito positivo de cara a o que vem. e isso é muito importante. Obrigado. Obrigado.